Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Um ano antes do que eles têm falado pra gente, prometido pro mercado. E isso estressou as bolsas e se estende pra hoje. O Dow Jones tá caindo 0,3% lá nos Estados Unidos agora. O S&P também e a Nasdaq cai um pouco mais, 0,5%. A bolsa da Europa não, a bolsa da Europa tá caindo 0,25%, mas tá negativa também. As perdas, gente, nos mercados só não são maiores porque o presidente do Federal Reserve, o senhor Jerão Paulo, o presidente do Banco Central Americano, saiu correndo como um bombeiro pra acalmar os mercados. E lembrou a todos que a opinião dos dirigentes, seus colegas, as projeções dos outros diretores do Banco Central Americano não necessariamente são o que vai acontecer. Eles têm direito a voto, o problema é que cada vez mais gente que vota tá achando que tem que subir os juros. Então uma hora eles vão votar e os juros podem subir antes do esperado. Bom, ele reafirmou pela milionésima vez o presidente do Banco Central Americano de que ele vai continuar injetando aqueles 120 bilhões de dólares por mês na economia americana, recomprando títulos pra ajudar a gente a sair dessa crise. Só que acontece que esse tom mais duro do Banco Central Americano fez o título de renda fixa americano, os juros do título de renda fixa americano disparar. O T10, que é o pai de todos os mercados, o juros saltou de 1,40 e pouco pra 1,56 agora. E como ele é o pai de todos os mercados e tudo gira em volta do renda fixa americano, é claro que as bolsas azedaram, o dólar tá subindo, o dólar subiu ontem, tá subindo 0,60% agora. E ontem, na hora que saiu as notícias, que saiu a opinião dos novos dirigentes, o dólar também já tinha estressado. O petróleo tá caindo um pouquinho, mas tá quase do zero a zero. O que aconteceu foi que o petróleo parou de subir, tava engatado numa alta forte e agora parou de subir. Ah, o Bitcoin aqui não sabe nem o que tá acontecendo, tá parado, está de choque, tá caindo 1,5%, olhando pra ver o que vai acontecer. Pelo menos o minério de ferro subiu 1% essa madrugada lá na China. E ontem também, o nosso Banco Central subiu a nossa taxa de juros em 0,75 bips, pela terceira vez seguida, e os juros foi de 3,5% pra 4,25% ao ano aqui no Brasil. Mas isso era esperado, todo mundo já sabia. A novidade é que o Banco Central brasileiro deixou a porta aberta pra um aperto monetário mais forte na reunião do dia 4 de agosto, com aniversário da minha mãe, caso a inflação saia de controle. Então, olho no lance que essa é a novidade. O Banco Central brasileiro pode subir os juros em 1% na reunião que vem. Eu sou o Pablo, bons negócios, vai, tofara, urso, vai, tourinho, vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.